Fala pessoal, sabemos que os produtos são a mola propulsora de um negócio de marketing multinível. Todavia, as empresas que só tinham produtos não foram muito longe. É necessário entendermos que o ser humano é dotado de sentimentos e que manter a chama acesa de um sonho não é fácil. Por isso, tantas pessoas entram e saem das empresas de multinível. Surge então a teoria dos 3 R's, essenciais para que uma empresa ou líder possam construir uma equipe grande e consistente. Assista esse vídeo até o final e descubra o segredo dos gigantes. Pegamos a empresa destaque de 2022 para mostrar na prática sua estratégia de sucesso. Primeiro R, relacionamento. O presidente da Lucy Lucy entendeu isso muito cedo. Percebemos através dos canais oficiais da empresa e até mesmo das redes sociais do presidente. Que os líderes são amigos pessoais do presidente. Participam de festas familiares, se hospedam na casa do presidente. E o líder número 1, Leandro Rios, que mora no Nordeste, sempre fica hospedado na residência do presidente. E fazem até passeios íntimos de iate pela costa da bela Balneário Camboriú. E você, líder? Tem puxado seu time para perto de você? Segundo R, resultado. Marketing de rede não é filantropia. As pessoas precisam de resultados para permanecer em uma empresa. Óbvio que esse resultado muitas vezes não vem nos primeiros meses. Tudo é uma construção. Mas, passar anos de baixo apenas de promessas é de fato complicado. Por isso, as pessoas tendem a optar por mudanças que façam mais sentido para suas vidas. O corporativo da Lucy Lucy entendeu que iria precisar desenvolver um plano agressivo e sustentável para gerar o atual momento em que a empresa vive. Um plano que o diamante pode ganhar até 10 mil reais de binário. E que consegue entregar até 71% só de unilevel. É ou não é o sonho de todo líder? A Lucy Lucy, com mais de 12 anos de história, prova que é possível pagar bem e ser sólida. Parabéns, Lucy Lucy! E você, líder, está satisfeito com seus ganhos? Ou quer ganhar mais dinheiro com a Lucy Lucy em 2023? O terceiro R é o reconhecimento. Galera, estamos aqui no Maranhão, estou com o meu presidente! E ó, Maranhão, a gente sempre, sempre, sempre vai fazer para vocês uma entrega... E aí, nós vamos continuar! A Lucy Lucy teve que enfrentar grandes desafios, já que sua ascensão começou justamente na fase mais difícil da era moderna, a pandemia. E isso impediu a empresa de realizar dois principais grandes eventos de reconhecimento, que são as convenções e as viagens. Amenizada a crise sanitária da Covid, a empresa acelerou com as viagens e já tem data marcada para o seu maior evento, que é a primeira convenção internacional da empresa, que vai ocorrer dia 15 de janeiro, no Rio de Janeiro. Já pensou em ter a honra de participar? Busque mais diretamente com o número 1, Leandro Rios. A nova gigante nacional realizou ainda a maior viagem internacional de uma empresa brasileira em 2022. O presidente levou quase 100 líderes para o Caribe. Uau! Que marca histórica! Que orgulho para o nosso país! Procurado pelo News, o presidente não escondeu sua emoção ao falar dessa viagem e mostrou-se grato pela confiança que o mercado tem depositado nele. Pela oportunidade de moralizar o marketing multinível no Brasil e de reativar sonhos adormecidos e transformar sorrisos esquecidos. E promete que irá trabalhar diuturnamente para entregar uma empresa melhor a cada dia. Ele garante que 2023 irá revelar novos líderes, que sua empresa fará novos milionários e que seus produtos irão impactar milhões de vidas. Leandro Rios gravou um vídeo se comprometendo em fazer entre 10 a 15 novos imperiais em 2023. E aí, tem coragem de mudar de vida? Chama esse top líder agora através do link abaixo na descrição do vídeo e fale diretamente com Leandro Rios. Em breve nós iremos voltar com mais novidades da Lucy Lucy e de outras empresas que também são destaques no mercado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News!